Com grandes promessas fez Cristo nosso Redentor Crendo participarem com os santos no reino de amor Temos em Jesus o Rei Santo, eternal poder Para que os seus fiéis possam todo mal vencer Cristo nos promete dar vida eternal nos céus E na lagoa é o fim todos os fiéis servos de Deus Creio no meu Salvador Justo e fiel juiz Ele me fará dos céus muito doce e muito feliz Mordeu perfeito é o Santo e fiel Jesus E daqui me darei caminhando na senda de luz Tenho o Jesus no céu Parte como Criador E em santa adoração Estarei com meu Senhor Em santa adoração Estarei com meu Senhor Estarei com meu Senhor Estarei com meu Senhor Estarei com meu Senhor Sempre a Cristo fiéis nós feremos Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderemos bons frutos lutar Poderemos bons frutos lutar Sempre fés de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no nosso Senhor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Vestiremos 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 de Deus armadura Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus armadura A palavra de Deus armadura Nos fará a vitória alcançar Sempre fés de valor em valor Seguiremos 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 o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos Finalmente diremos Seguiremos Combatemos Combatemos Guardamos A fé Na presença De Deus Reunidos O veremos Tal como Ele é Sempre fés de valor Em valor Seguiremos Seguiremos O nosso pastor Entraremos Entraremos No lar glorioso E veremos O nosso Senhor E veremos Sempre fés de valor Em valor Seguiremos O nosso pastor O nosso pastor Entraremos 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 No lar glorioso E veremos O nosso Senhor E veremos O nosso Senhor Se quisermos, irmãos Do Senhor receber As virtudes da vida eterna Seja nossa afeição E o nosso prazer Em Jesus e na lei celestial Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agravará Abrirá sua mão E com grande amor Boasdades nos mandará Se quisermos, irmãos Ser benditos de Deus Adoremos Seus preceitos de amor Ele envia dos céus Seja Ele A nossa função Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agravará Abrirá sua mão E com grande amor Boasdades Pois nos mandará Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Nesta terra e na pátria eterna Um diadema Um diadema nos céus Ele concederá Ao entrarmos Ao entrarmos No lar divinal Consagrados sejamos Consagrados sejamos Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agravará Abrirá Abrirá sua mão E com grande amor Boasdades Pois nos mandará Abrirá sua mão E com grande amor Boasdades Boasdades Pois nos mandará Margaria Boasdades 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 Perido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como malfeitor E transgressor da lei Levado foi a morte atroz De nada reclamou O santo e justo emendor Pagou perante Deus A transgressão de todos nós Abrindo-nos os céus O santo e justo emendor O amado Redentor Na morte a alma derramou O grande benfeitor E para o nosso Deus Salvo-se Pai Com sangue nos comprou Salvo-se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o Rei da Paz Que é a nossa luz Morreu o justo pelos mal Morreu o justo pelos mal A morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos amei Falou o Redentor Amou-nos Deus O Pai dos céus Mandando o Salvador Eu sinto por pé É em meu coração A Tua presença Senhor Jesus Por ela eu vivo Em comunhão Guiado por Tua divina luz Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel Salvador Reina lá no céu Onde tudo é luz Contigo irei, meu Jesus As Tuas promessas, ó Salvador Em meu coração Em meu coração Quero conservar Por elas Desfruto do Teu amor Enquanto na terra O peregrina Em Ti me alegro, Senhor Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel Salvador Tu és o fiel Salvador Reina lá no céu Onde tudo é luz Contigo irei, meu Jesus Contigo irei, meu Jesus Alegre 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 In da Música Com fé chegai vós ao grande mestre Cristo Jesus o Senhor Seus dois celestes Tuas virtudes Derramará por amor Não duvidei pois é Cristo Vem o que vós precisais Tudo Ele pode fazer-vos Além do que vós pensais Mar revolto E a tempestade Cristo Jesus Aplacou Os cegos viram Bruxos andaram A muitos purificou Mortos voltaram A vida Foram entregues A seus Cristo Verdo Eterno Veio Veio Por graça De Deus Se vós Batedes Ele Vos Abre O que Pedides Dará Se vós Buscades O Mestre Por Vos Achado Será Se vós Buscades Se vós O Mestre Por Vos Achado Será Se vós Bênçãos Como Chuvas Se derramarão Se derramarão Sobre Aquele Que A Deus Servir E Dos Céus As Portas Não Se Fecharão Bens Celestes Poderá Fluir Benção Os Benção Os Deus Derramarão Benção Que No mundo Iguais Não Há Ele Aqui Te Dá Benção Temporais E Por Vim Nos Céu As Eternais Se obedeceres Ao teu Criador Tu serás Bendito do Senhor O seu forte braço Ele estenderá E em teu favor Trabalhará Bençãos Bençãos Deus derramará Bençãos Que no mundo Iguais não há Ele aqui te dá Bençãos temporais E por fim Nos céus Eternais O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará E dos céus Te abençoará Bençãos Bençãos Deus Derramará Bençãos Que no mundo Iguais não há Ele aqui te dá Bençãos temporais E por fim Nos céus Eternais Bençãos Bençãos Deus derramará Bençãos Que no mundo Iguais não há Ele aqui te dá Bençãos temporais E por fim Nos céus Eternais Bençãos 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 Música Que bela herança Deus me reserve Junto a Jesus O bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De todo mal Por grande amor Bebe nos céus Os santos venidos Receberão O reino é o poder Negros fiéis Por Deus Escolhidos Como Jesus Esplandecer Proximo é o dia Tão esperado Em que Jesus Do céu Voltará O que encontro Tão desejado Quem for Quem for fiel A Deus Subirá É o dia 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 Seja É o dia É o dia É o dia Amado Ele Jesus, responde-se Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Desfruto seu carinho E seu sublime amor Nasci no céu, levou Um burraço criminal Não sinto a voz estranho Mas sou a parte penal Sou um cordeirinho Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também nos salve A ele obedeço Desforço e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim É grande o cuidado Que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim E goza Lou, wa, wa, wa Bow-é, lê, lê, lê e, lê, lê Vê, lê, 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 lê Minha alma engrandece ao meu Salvador E para mim atentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Rei de Deus Pagou os pecados meus Sorte entre os remidos Me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade Para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal Também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Abra, sinto o Senhor Que com amor me conduz Força, receberei Em virtude saber E fé no Senhor Jesus O Senhor Jesus Finalmente Entrarei lá no céu Para ver a paz de Deus Oh, que felicidade Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Bem do céu Alegre som Salvação 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 Sol em Cristo A perdão Salvação 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 Paz e graça Proclamar Vão aos servos Do Senhor Pelo ar Por terra e mar Salvação 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 Anocemos Sem cessar Salvação Salvação E alegria Em pensar Salvação Salvação, salvação Só no sangue do Senhor Derramado sobre a cruz Tem resgate ao pecador Salvação, salvação No pecado e maldição Salve estou, salve estou Recebi de Deus perdão Salve estou, salve estou Mesma hora de expirar Sentirei a salvação Pois no céu vou habitar Salve estou, salve estou Mesma hora de expirar Sentirei a salvação Pois no céu vou habitar Salve estou, salve estou